E aí pessoal do canal, tudo bom? André de novo aqui na área, trazendo pra vocês mais uma Unbox Nerd ao Cubo, dessa vez chegou, ó, tá pesado, hein? Essa aqui é do mês de junho, só que aconteceu uma traseira nos correios e acabou chegando em julho, né? Mas, sem mais delongas, vamos começar aqui pela abertura dela aqui, vamos ver o que é, o que é? Olha que legal, já chegou aqui, caixinha do Mortal Kombat, Mortal Kombat 11 Tá pesada aqui, eu tô impressionado aqui com o peso dela internamente, já é do Scorpion, Scorpion do Mortal Kombat Revistinha, spoiler, spoiler, spoiler da Spoiler Box, certo? Já veio logo de cara aqui, vamos ver, um mês, um mês de assinatura do Loki Bem, vou deixar aqui num cantinho aqui da tela, uma, uma, um link, né? Para a avaliação que eu fiz do Loki, certo? De vídeos e tudo mais, e, se você se inscrever no canal, ou deixar aquele joinha, ou melhor, se esse vídeo aqui chegar a ter 100 likes Eu vou sortear essa assinatura do Loki, vai ter 30 dias aí, para aproveitar o serviço de stream do Loki Deixar aqui no cantinho, e vamos começar aqui, o que que temos aqui? Olha, bem, começamos aqui com um item de vestuário, bem legal aqui, ó Como chama? Coçadinha, quem não conhece? Do, é um desenho dentro do desenho, é um desenho que vem da, dos Simpsons, né? É o desenho que, o desenho que o Bart mais gosta de assistir Um par de meias, nada mal, estava precisando de meias A camiseta, a camiseta eu vou ver por último Olha o que temos aqui agora Olha, veio um cube Eu não sei o que acontece, esse já é o segundo cube que eu recebo Olha que legal, é um cube, eles são muito legais esses cubes Certo? Esse aqui é o do Sub-Zero Só que, de novo, meu cube veio com a cabeça torta Reparem, eu tenho outro cube aqui também, que veio numa outra edição Que era o Saitama, o Saitama veio com a cabeça torta E agora temos o Sub-Zero, com a cabeça torta, um para cada lado Muito bonitinho, muito bonitinho Vou sortear esse também, só que essa aqui é a meta de likes Vai ser maior, hein? Ganhar o Sub-Zero vai ter que dar 200 likes nesse vídeo Mete o dedo no like, sem dó Que aí vou sortear esse Sub-Zero aqui pra vocês Certo? Deixa eu deixar ele aqui no cantinho Opa, vamos lá Próximo item Olha, a atriz estava pesado Os Saitis André Bianco Não conheço Essa literatura Certo? Mas eu tenho uma parceira minha que é de canal de literatura Vou dar pra ela esse livro Pra ler, fazer uma resenha legal E aí vou deixar aqui também em algum cantinho aqui o card Da resenha deste livro Certo, pessoal? E também Chegou 200 likes Ganha Lento Sub-Zero Sortearei este livro pra vocês também Vamos lá pro próximo item O que temos aqui O mousepad Olha que legal O mousepad da luta de Freeza Com Goku O mousepad Sem nada de especial O mousepad normal Um tamanho Tamanho padrão Do mousepad Depois Temos mais o que nós Viu bastante coisa nessa caixa Uma Um quadrinho Coleção histórica Marvel O incrível Hulk Uma edição da coleção Colecionador Uma edição dos colecionadores não Uma edição Uma coleção histórica da Marvel Pra ser mais exato Coleção histórica da Marvel Esse aqui, pessoal É um sorteio especial Que eu vou dar Certo? Esse aqui vai ser um sorteio Que vai funcionar da seguinte maneira Você vai seguir Nosso canal Lá no Instagram Certo? E dá um like Aqui no Na foto que eu deixei Eu vou deixar do Hulk Da coleção aqui E é esse que eu vou sortear No dia 12 Deste mês Certo? Sexta-feira Dia 12 Então corre lá Deixar seu like E deixar Seguir a gente Deixar seu coraçãozinho E seguir a gente No Instagram Pra participar Desse sorteio incrível Da coleção histórica Do item O incrível Hulk Vamos por último Bem Chegou o final Caixa vazia Vamos ter o que? Olha Legal, hein? A camiseta O item da camiseta Camiseta é uma camiseta Do Mortal Kombat Muito legal Muito bonita Mesmo essa aqui Mortal Kombat 11 O pessoal vai achar que Veio no jogo Mas essa não veio no jogo Veio na Nerd Ao Cubo Certo, pessoal? Lembrando Essa Nerd ao Cubo Foi a edição 50 De julho de 2019 Certo? Se você assistiu até aqui Obrigado por ter assistido Se inscreva no canal E deixa aquele joinha Fui nessa Valeu Falou! Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti